Ha! Bovinhos atrás de ladrões de gato! Já não falta birrada! Vamos andar menina! Está na hora de um ataque subterrâneo! Hi-há! Era daqueles heróis que são para sempre Era daqueles heróis que vão cair Era daqueles que pensavam que eram justiças e escapavam Hi-há! Nas taquas não morri Bar, bar, ainda está meu bar, bar, quero voltar Bar, bar, vou já voltar ao bar, bar, quero voltar Bom, rapazes, vamos lá ver isto outra vez